Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é comprinhas e novidades de farmácias, tem dois lançamentos bem legais que eu já tô testando e nesse vídeo eu já vou te falar o que eu achei deles, mas tá um vídeo um pouquinho diferente, eu não vou te mostrar só as comprinhas de farmácias mas sim, foi uma troca que eu fiz de um produto que eu também comprei na farmácia, veio com defeito, que infelizmente no meu caso não tive muita sorte com o lote do produto. Se você já gostou desse conteúdo, gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal vem fazer parte da família, tem dois vídeos por semana, esses dias eu mostrei pra vocês novidades Ruby Rose, lançamento, coisa boa então já se inscreve, ativa o sino que você não vai perder nada. O produto em questão que infelizmente veio com defeito já na fabricação ali no lote eu vou explicar tudo pra vocês o que eles me passaram, tá? Foi esse produto aqui, ó, sim, água termal Nides, é uma novidade que eu tava bem empolgada e eu já tava testando há uns dois dias. No terceiro dia já tive problema na aplicação desse produto eu tive um problema com a válvula, ela não solta o spray, tá vendo? Fica assim vazando, fica entornando a água e não consigo tirar daqui então eu entrei em contato com o Saki e eles falaram que eu poderia trocar por qualquer outro produto, né, que fosse da Nides ou não nesse valor de 60 reais que foi o valor que eu paguei nessa água termal então eu troquei por tudo isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, pra mim foi ótimo porque eram coisas que já estavam no meu carrinho que eu já tava querendo comprar e no meio disso eu peguei dois produtos, novidades e lançamento que eu já tô testando e gente, maravilhoso, tá? Já vou recomendar pra vocês porque é coisa boa a gente precisa passar pra frente, precisa recomendar esse sabonete aqui eu vou começar por ele, pra mostrar pra vocês que é o sabonete Febo esse é o Gerânio Borbom eu não conheço, tá? A maioria dos sabonetes Febo eu não conheço só que esse aqui eu me encantei com a caixinha e também pra completar lá o valor, pra fechar, né paguei 5 reais e pouquinho nele, tá? ele é cheiroso, mas eu esperava mais dele tem um cheiro assim muito cítrico, eu particularmente não gosto pra banho, pra corpo, eu prefiro assim produtos que são mais adocicados ou aquele cheiro amendoado, é a minha preferência tá até lá no banheiro, a gente tá usando até acabar não compraria de novo nessa fragrância, mas eu tenho curiosidade nas outras a propósito, se você tem dica de um sabonete muito cheiroso Febo deixa aqui abaixo, porque eu vejo tanta gente falando bem e essa primeira experiência que eu tive não foi tão boa assim outro produto que eu peguei assim também, só pra fechar o pacotinho é esse Kleenex, é a segunda vez que eu pego ele, eu gosto é aquele tipo assim de papel pra você deixar na sua bolsa são lencinhos de papel, e no meu caso eu quero deixar no carro nem na bolsa, porque a gente sai, aí minha filha come um doce alguma coisa na rua, volta com a mão toda melada e acaba sujando a cadeirinha, suja o carro então eu quero deixar lá no carro, que eu acho que vai ser mais útil pra ela do que ficar parada na minha bolsa Diamond Gel da Risqué, eu peguei esses dois aqui peguei o top coat pra deixar as unhas finalizadas com aquele brilho bonito esse aqui é uma cor linda, tava bem difícil escolher as cores porque são belíssimas, né? Risqué arrasa nas cores eu sou uma pessoa que eu gosto de qualquer cor de esmalte qualquer cor me agrada a não ser aquele nudezinho assim, muito clarinho que eu não uso muito essa cor aqui que eu peguei é o rosa flambado esse é aquele esmaltes que eu vejo sempre falar que ele ajuda muito na durabilidade então esse aqui é o passo 1 e o passo 2 tá até escrito aqui já passo 1 e passo 2 depois eu conto pra vocês se realmente ele fixa muito nas unhas você que já testou, que já usou deixa aqui abaixo a sua experiência agora vamos falar de novidade e lançamento vou começar por esse aqui que eu tô apaixonada ah, eu testei esse final de semana e eu já tenho assim maravilhas pra falar pra vocês essa é uma novidade da Dove é um booster óleo hidratação extra maciez e antifreeze com óleos de amêndoas e babosa dai, pra que que usa, como que usa ele vem assim como um conta gotas e a indicação é pra você colocar 3 pipetas cheias na sua máscara que você já está habituada a hidratar o seu cabelo eu achei que fosse pesar porque ele é um óleo bem espesso mas eu segui do jeito que tava aqui então eu só peguei a máscara que também era de hidratação a que eu já tô habituada a usar coloquei 3 pipetas dessa aqui do jeito que tá falando misturei bastante, passei no meu cabelo, deixei agir 3 minutinhos que é o tempo que a minha máscara pede gente, pensa no cabelo assim selado parece que tinha feito assim uma blindagem, uma película no meu cabelo realmente deu muita diferença e eu sei que não foi a máscara porque eu já tô usando essa máscara há muito tempo então eu percebi diferença usando esse produto aqui ele tem um preço muito maravilhoso, eu não achei caro até porque é um produto que vai durar muito tempo ele contém 30ml recomendo pra vocês, lançamento, novidade um cheiro maravilhoso fixa no cabelo amei, recomendo, indico pra vocês e eu acho que tá disponível já em todas as farmácias tudo isso aqui eu peguei na Droga Raia, tá? mas eu tô vendo que online, qualquer lugar tá tendo que é novidade, lançamento então eles já vão logo incluindo nas farmácias última novidade, lançamento que também é da Nivea gente, Nivea tá arrasando nos seus lançamentos eu peguei o 7 em 1 que é o creme hidratante facial eu tô usando ele antes da make no meu skin care durante o dia e durante a noite eu tô achando assim a minha pele bem diferente daquela impressão de que eu passei um primer parece que eu tô meio que maquiada, sabe? eu passo protetor solar, uso ele coloco um lip tint e já tô pronta pra sair agora esse aqui é um novo desodorante da Nivea que ele vem na caixa, muito chique, né? o preço bem legal tá R$14,00 que eu paguei por ser um lançamento, uma novidade depois pode ser que ele até fique com preço mais camarada essa aqui é uma linha Dermaprotec Clinical são aqueles desodorantes assim pra fixar mais pra aguentar pra quem soa bastante, pra quem faz atividade física ou pra você que gosta de ficar sequinha e cheirosa o dia todo esse é o meu caso e esse aqui realmente ele cumpre uma coisa bem legal é que ele traz 96 horas de defesa contra o suor extremo já pararam pra perceber? todos os outros desodorantes, os que são assim os melhores eles prometem segurar até 72 horas até da data do vídeo de hoje eu sempre usei Rexona e Dove Dove já tem um tempinho que eu não uso muito mas Rexona eu uso daquela linha regular mesmo e eu já acho maravilhosa agora esse aqui gente eu tô apaixonada assim maravilhoso eu tô até querendo trocar acho que eu vou deixar de ladinho a Rexona vou usar só esse aqui ele tem um cheiro de perfume masculino assim que na hora que você passa fica por um bom tempo o quarto fica cheiroso o banheiro fica cheiroso e depois eu fico sentindo também o cheirinho em mim depois que vai passando ali uma hora uma horinha e meia você já não sente muito cheiro e é uma coisa bem legal porque eu não sentia isso nos outros não sei também se é porque eu já acostumei com a fragrância né toda vez usando o mesmo, o mesmo e agora eu troquei e também eu gostei do jato dele não sai aquele jato assim seco não deixa a axila branca porque o da Rexona se eu não agitar muito bem e passar na distância correta sempre me dá uma raivinha aí eu tenho que ir lá tirar de novo porque fica tudo branco esse aqui eu passo ali correndo ou não ele é sempre perfeito pra aplicar ó não sei, ele sai diferente é um negócio assim muito louco, muito estranho mas eu amei, eu apaixonei por ele super recomendo e de todas as compras aqui já vou até falar o que foi aprovado e o que que tá reprovado ó, acho que o único que foi reprovado mesmo é esse aqui né que realmente eu não curti assim muito cheirinha, fragrância mas esse é pessoal meu tá eu prefiro cheiros de rosas também pra corpo nossa, é delicioso no mais, todos os outros estão aprovados só esses dois aqui ainda não consigo falar pra vocês porque eu ainda não testei tô curiosa gente se fixar na minha unha pelo menos uns 10 dias eu já tô feliz eu vou aplicar o passo 1 e o passo 2 e depois eu conto pra vocês então esse foi o vídeo de hoje espero muito que você tenha gostado você que caiu de paraquedas aqui no meu canal seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda já se inscreve que tem dois vídeos por semana trazendo muito conteúdo pra vocês comparação de batons novidades lançamento das marcas mostrando auto maquiagem descomplicada e também vídeos assim usados e acabados e compras de farmácia só conteúdo bom hein então se inscreve que você não vai perder não vou deixar aqui passando mais um vídeo pra você clicar e continuar assistindo e eu te vejo aqui no próximo vídeo tchauzinho tchauzinho tchau